Se você joga o Roblox e tentou entrar na sua conta no dia 28 ou dia 29 de outubro de 2021, você com certeza se deparou com essa imagem aqui, né? Essa tela aqui pra nós. Bom, acontece que eu estou tentando entrar na minha conta aqui pra tentar pagar o pessoal do sorteio, tentar jogar um pouquinho, mas não está dando. Faz muitas horas que o Roblox não está permitindo que eu entre na conta. E acontece que isso tá acontecendo porque o Roblox caiu de fato, tá? Ele está caído faz muitas horas, tipo, muitas horas mesmo. E até agora não tem nenhuma notícia sobre o que aconteceu com o Roblox, tá ligado? Simplesmente quando você tenta entrar, aqui no lugar dos robôs estava aparecendo um ponto de interrogação, parece que eu meio que fui banido ou algo do tipo, mas na realidade não. O Roblox está de fato, né, tá caído, né? Até agora tá caído. Não sei se já voltou ou não, mas por enquanto está caído, beleza? E aqui aparece pra gente que tem alguma coisa no Roblox, sei lá o que, obrigado por ser paciente, etc. Se você tentar ir e tentar jogar algum jogo, você não vai achar nada, tipo, simplesmente nada. Não tem nada aqui, tá ligado? Eu tentei várias vezes entrar pra jogar alguma coisa, mas não estava dando certo. E se a gente clicar nesse link aqui, status.roblox.com, você vai ver que está em vermelho. Esses status aqui geralmente são verdes, que é no caso quando o site está de boa, rodando bem de boa mesmo. Amarelo é quando o site provavelmente cai pra algumas pessoas, quando ele começa a lagar, quando começa a travar, quando some algum botão, quando some alguma coisa, quando o Roblox está mexendo, tá? E aqui o vermelho é quando o Roblox cai total, tá ligado? Então aqui é tipo meio que uma emergência onde o Roblox foi cortado, tá ligado? Então não tem mais nada. O Roblox já caiu totalmente aqui. Vou atualizar a página e não voltou ainda. Olha só, mano, que bizarro, né, velho? E bom, acontece que existem algumas teorias, tá? Sobre o qual o motivo do Roblox estar caído, mas são teorias bem de leve, tá ligado? São coisas que podem acontecer, podem não acontecer. Mas assim, se você quer continuar aqui assistindo esse vídeo, mano, não esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e dar uma olhada no botão Seja Membro, tá? Lembrando que esse vídeo aqui foi a ideia da Ana, então novamente obrigado, Ana, por ter trazido mais ideias pra nós. Se você tem alguma ideia que você acha que pode ser uma coisa bem importante que eu possa gravar, você pode me marcar no Twitter, tá? É só marcar a hashtag HXD Shadow, entendeu? Que você vai encontrar o meu perfil lá, que você vai marcar eu, e aí eu vou olhar e ver o assunto, tudo bem? Sem muita enrolação, vamos ver o que que tá acontecendo no Roblox. Bom, essa queda aparenta ser a maior queda que o Roblox já teve na história. Aparentemente o Roblox nunca caiu tantas horas quanto tá hoje, de fato. Se você for no Twitter e você pesquisar a hashtag Roblox Down, no caso a hashtag Roblox Caído, ou algo do tipo em inglês, você vai encontrar isso aqui, mano. O Trend no Twitter significa que quando um assunto ou uma hashtag está muito famosa no momento, tá ligado? Então as Trends no Twitter geralmente são os assuntos mais falados do momento, entende? E se você entrar no Twitter, você provavelmente vai ver isso aqui agora, nessa hora que eu tô fazendo esse vídeo, que é Video Games Trending, e aqui tem Roblox Down, significa que o Roblox está offline, né? Que o Roblox caiu. E aqui tem 2.200 tweets. O Roblox caído, né, de fato, está sendo um dos maiores assuntos falados atualmente no Twitter. Algumas pessoas conseguiram entrar em jogos quando o Roblox tinha caído, ou tipo, bem no início, antes de cair totalmente, e tava tendo um problema onde todo mundo estava sendo dessa forma. Essa print aqui foi tirada por um amigo meu, porque eu não entrei no Roblox nesse dia, mas o meu amigo conseguiu entrar e ele viu que tava todo mundo de noob, mano, então não sei o que que tá acontecendo, é bem bizarro mesmo. Porém, alguns minutos depois, o Roblox caiu totalmente. Acontece que tem boatos de certas pessoas sendo banidas no Roblox sem fazer nada, tipo, a pessoa simplesmente tenta entrar na conta, aperta Roblox, vai no link do Roblox, e ela é banida, de repente, sem nenhum motivo. Ninguém sabe se isso é verdade ou não, eu não vi nenhum caso de um amigo ou BR meu que foi, sei lá, banido sem motivo. Se você foi banido sem motivo nessa época, nesse dia, onde você tentou entrar na sua conta e o Roblox tá caído e você não conseguiu, e apareceu que você é banido, comenta aqui embaixo, tá? E vou estar interagindo e sabendo mais informações aí com vocês, tá bom? E bem, essas pessoas que estavam sendo banidas, os boatos estavam dizendo que elas foram banidas injustamente, claramente, por causa dessa atualização, ou sei lá, algo que está acontecendo no Roblox, tá ligado? Então, as pessoas estão assumindo que o Roblox está banindo pessoas sem motivos, e que o Roblox tá totalmente louco, entende? Bom, existe uma teoria, onde foi encontrada no Twitter, né, as pessoas estão dizendo que essa notícia aqui, basicamente, é o que fez o Roblox cair. Bom, basicamente, aqui é uma postagem do RBX News, onde ele mostra o David Basuki, de fato, é o dono do Roblox, fez uma postagem no Reddit. Se você não sabe o que é o Reddit, bom, o Reddit, basicamente, eu não sei muito bem mexer aqui, nem sei por aqui que serve exatamente, mas isso aqui é uma rede de interação, tá ligado? Onde o pessoal pode fazer perguntas, responder perguntas, colocar upvote, downvote, seria basicamente onde o pessoal pode fazer com que uma postagem seja muito famosa, ou não, tipo, like, dislike, algo assim, tá ligado? Só que no Reddit as coisas ficam famosas bem mais rápido do que outras plataformas, beleza? Bom, basicamente, aqui no Reddit, existe essa resposta do David sobre este comentário deste cara aqui, tá? O cara perguntou bem assim, Será que vai ter um evento que vai ter o mesmo tamanho, né, entre aspas, do evento Egg Hunt 2018 de novo? Ou seja, essa pessoa tá perguntando pro dono, né, tá fazendo essa pergunta, De que será que vai ter algum evento maior, ou um evento que seja do mesmo tamanho do Egg Hunt 2018? Se você não sabe, ou se você não participou do Egg Hunt 2018, ele foi um dos Egg Hunts mais grandes, realmente, ele foi um evento bem grande mesmo, eu participei dessa época, mas eu era bem novo ainda, então não lembro muito bem, nem tenho muita informação sobre o evento, mas eu lembro que uma vez eu tentei entrar no mapa lá, e quando eu entrei, né, no mapa, era tipo vários mapas, você podia andar na parede, algo do tipo, era um evento bem, bem grande mesmo, sabe? Existia muitas, muitos mapas lá. Enfim, o David fez uma resposta aqui pra este cara, e essa resposta contém muitos segredos pra nós. Vamos pegar essa resposta dele aqui, e vamos traduzi-la aqui para o português. Essa é a resposta do David sobre o comentário do cara. O primeiro Egg Hunt, para aqueles que se lembram, foi no início em Roblox, e naquela época, nós fizemos tudo o possível para incorporar um pouco de jogabilidade e descoberta em cada experiência na plataforma, usando alguns ajustes no código dinâmico que lançava os lugares, no caso aqui, lança lugares, algo assim, enfim. Com o tempo, temos trabalhado cada vez mais com desenvolvedores individuais em parceria. A visão de longo prazo é que haverá um evento maior que o Egg Hunt 2018, mas, além disso, será hospedado e operado por um criador barra desenvolvedor. Deixa eu voltar aqui ó, criador barra desenvolvedor, e não pela Roblox. Ou seja, vai ter um evento maior, ou talvez do mesmo tamanho do Egg Hunt 2018, ou seja, é muito gigante, é muito bom, que não vai ser nem desenvolvido pelo Roblox, e sim por outros criadores e desenvolvedores, que sejam parceiros, ou sei lá, talvez sejam parceiros, talvez sejam alguns desenvolvedores do próprio Roblox, tipo, dentro da plataforma, por exemplo, a Zima pode participar, sei lá, qualquer desenvolvedor ou criador que esteja, né, que tenha algum jogo no Roblox, ou algo do tipo. Isso é consistente com a nossa visão e sonho de apoiar os criadores, e ser uma plataforma em que passamos o máximo possível para segundo plano. Portanto, acredito que a resposta seja sim. Então, aparentemente, vamos ter um novo evento, onde é maior que o Egg Hunt 2018, hospedado, criado por criadores ou desenvolvedores que sejam parceiros do Roblox, e não a própria Roblox. A questão é, será que o Roblox vai dar itens grátis nesses eventos, nesse evento que eles planejam fazer, ou será que não? Eu acredito que sim, porque o Roblox não está mais doando itens grátis somente para quem faz, né, eventos do Roblox. Como a gente viu, aquele evento do Luabu e outros eventos, todos eles tiveram itens grátis, mesmo não sendo desenvolvidos pelo Roblox. Então, a gente tem uma certeza de que o evento, provavelmente, vai ter itens grátis, e não vai ser desenvolvido pelo Roblox. Enfim, a resposta é isso, e várias teorias foram levantadas em respeito a essa resposta do David. Bom, basicamente, as pessoas estavam dizendo que essa caída aqui do Roblox pode ser que esteja acontecendo por causa que eles estão trabalhando neste evento. Então, o Roblox acabou caindo, né? Não sei se é verdade, é uma teoria bem de leve, é uma teoria que não tem nenhuma base, tipo, é só uma resposta do David. Mesmo assim, não significa que o Roblox tinha que cair, de fato, entendeu? Porque existem várias formas onde eles podem fazer eventos sem derrubar o Roblox. Bem, a outra teoria é que pode ser que seja o Adopt Me. Ouvi várias pessoas dizendo que o Adopt Me pegou 1 milhão de jogadores na nova atualização de Halloween, o que pode ser, né, o motivo, a razão, pelo Roblox ter caído, porque quando o Adopt Me pegou 1 milhão e 600, aconteceu praticamente a mesma coisa. Então, vai ficar aí pra vocês, tá bom? Vocês que vão decidir qual das duas teorias faz mais sentido, mas basicamente é isso. E eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho e dá uma olhada no botão Seja Membro. E é isso, até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau, tchau.